Você fala postura, aí eu falo assim, posturada e calma. Esse é meu apelido agora. Ele usou ficar lá mesmo. Ah, e vocês como? Ah, deixa eu ir com depois. É, os meus ex filhos. Nenê, eu vou guardar isso aqui ali, mas tipo, tá ligado? Me ajudaram. É, só que... Ah, nossa, eu odeio declarar texto com alguém. Esse aqui é bom, hein? Nossa, eu odeio declarar texto com alguém. Eu não sou muito de ficar, tipo... Esse, eu gosto do... Eu gosto de ir embora e tal, acho que às vezes eu tenho alguma coisa. O trecho mesmo também é bom. O trecho mesmo, esse é o diplomata. Eu decore inteiro, aí depois, tipo assim, vou fazer um teste que precisa de récord. Aí você vai se espalhando na cara e o chocolate, tá tudo certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi. Pode ser manhosa, cheque. Manhosa, joada. Joada não. Joada não, eu sou posturada. Ai, bicha. Entendeu? Ó. Ai, eu quero o quê? Suco de caju pra dar aquela, entendeu? Pra dar aquela, relativa. Por que você não me relaciona com o ator hoje? Empurra pra baixo. Postura é essa, Key? É doida, é? Nerva, derrubou? Posturada. Posturada. Posturada e calma. Calma. Mas aí você seria reciclado pra outras coisas também, irmão? Tá entendendo? É o que eu sou. Aham. O nome disso é plena. Plena e tudo. E ai de quem falar que não é. E ai de quem falar que eu não sou posturada e calma. Eu deixei uma minha chamãe, né? Eu deixei uma minha chamãe, né? Eu deixei uma minha chamãe, né? Eu deixei uma roupinha, né? Uhum. Fazia make-up de tirar, né? Os cascados e tudo. E pôs sozinha. Espera lá. Você sabe quem eu sei quem é, né? Fazia de senhora. Aham. Poder relaxar aqui os ombros, camausos mesmo. Fofoca aí no meio, né? Calma aí, faz um... Que gostou. Faz aqui na mesa. Faz o Alex. Qual que você vai agora? Diplomata. Diplomata dele. Muito bom. Vou ter minha atenção aí. Tchau, tchau. Ai... Mas da co...